Juju, fica aí que eu já volto Cadê Juju? Deixa ela aqui Ai, saudade do Juju Tão sobrado do céu Tem que tocar minha vida Tomara que eu compre ela de volta Ah, comprei um latim Eu não sei Juju Matinho do Juju Que eu vou te encontrar Juju, você que sai a pular Você chama? Chama o Juju Ai, tô chegando perto da Juju Ai, ai, ai Peguei ela Peguei essa tritada Peguei ela Mesmo toda suja A Juju conseguiu te pegar Você tem cada mesmo, né? Amiga, Juju